Olá pessoal, eu peguei aqui mais uma loja para divulgar para vocês, é no Shopping New Bancas, setor amarelo, corredor 2, que está o contato da loja para vocês, o nome da loja, ela está com umas peças muito bonitas aqui meninas, e eu vou mostrar para vocês, olha que blusa, que linda, linda, ela está com preço aqui de 30 reais, essas blusas em tricô, vou mostrar devagarinho para vocês prestar atenção, olha essa daqui que linda, essa marrom, já três, olha essa daqui que divina, cinza, ou é meio marrom né, essa aqui de coraçãozinho está linda também, olha, olha a vermelha, olha o modelinho da vermelha, que charmosa, aí tem essa branca aqui, olha, trançadinha atrás, ela tem estoque, ela atende pelo whatsapp, você envia pelo correio também, pelo ônibus? Você envia pelo correio, pelo ônibus? Sim. Ela envia pelo correio, pelo ônibus? Olha o modelinho aqui da vermelha, que bonita, a branca, esse modelinho da marronzinha aqui está muito bonita também, então ela está com um precinho maravilhoso aqui meninas, 30 reais as blusas em tricô, olha essa daqui de bolsinho, ela tem outras cores também, olha a marronzinha, então é aqui no Shopping New Banca, corredor amarelo, setor 2, tá meninas? Vem para cá que o preço aqui está maravilhoso aqui, 30 reais, blusas estão divinas mesmo, vou mostrar mais uma vez aquela dali para vocês, essa aqui está bonita, essa aqui de bolsinho que me chamou bem a atenção, ela está linda, vou mostrar mais devagarinho aqui, aqui é bem alto, e o tamanho é tamanho único moça? Não, é tamanho único, mas tem, ela veste mais ou menos até o manequim 42, 44, né? Sim, do 40 ao 44 os tamanhos mais ou menos, tá? Aqui veste, o tamanho é um tamanho único, veste o manequim do 40 ao 44. Então, pessoal, vocês que não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem uma curtida aí para estar ajudando a divulgação do canal, tá? Eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. aqui no Shopping New Bancas, ok, meninas? Vou ficar por aqui hoje, continuando na caçada aí, pegando novidade para vocês. Tchau, tchau, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.